Música Enquanto não ocorre alienação do bem penhorado, credor pode pedir a adjudicação a qualquer tempo. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi adotado no curso da execução de garantias hipotecárias proposta por uma fabricante de bebidas contra duas outras pessoas jurídicas. Quando iniciados os trâmites para o leilão judicial, a exequente, que não havia manifestado esse interesse antes, requereu adjudicação de dois imóveis das devedoras, pedido que foi deferido pelo juízo de primeira instância em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em recurso especial ao STJ, as partes executadas sustentaram que o direito à adjudicação estaria precluso, pois havia sido iniciada a fase do leilão. Argumentaram também que as locatárias dos imóveis, sociedades em recuperação judicial, não foram intimadas para poderem exercer o direito de preferência. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrigue, a adjudicação é uma técnica de execução preferencial que viabiliza de forma mais rápida o direito do exequente. Por isso, não está sujeita a um prazo preclusivo, podendo ser requerida a qualquer momento até a alienação do bem. Em relação à situação das locatárias do imóvel, a ministra destacou que a preferência para aquisição prevista na lei do inquilinato não se estende aos casos de perda da propriedade ou de venda judicial e que o fato de estarem em recuperação também não impede a adjudicação, não havendo necessidade de intimação.